A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 1 a 3 e 11 a 32 Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar Os fariseus porém os mestres da lei criticavam Jesus Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles Então Jesus contou-lhes esta parábola Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois O filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo o que possuía Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade Então foi pedir trabalho a um homem do lugar Que o mandou para seu campo cultivar dos porcos O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam Mas nem isso lhe davam Então caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome Vou-me embora Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Trata-me como a um dos teus empregados Então ele partiu e voltou para o seu pai Quando ainda estava longe Seu pai o avistou e sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos O filho então disse ao pai Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse aos empregados Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés Trazei um novilho gordo e matai Vamos fazer um banquete Porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo Ao voltar já perto de casa Ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados E perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou novilho gordo Porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva e não queria entrar O pai saindo insistia com ele Ele porém respondeu ao pai Eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedeci qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito Para eu festejar com meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens com prostitutas Matas para ele o novilho cevado Então o pai lhe disse Então o pai lhe disse Filho Tu está sempre comigo e tudo que é meu é teu Mas era preciso festejar e alegrar-nos Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado Diante desta pérola do evangelho que é a parábola do filho pródigo Ou do pai misericordioso Ou parábola do pai com os três filhos Como quisermos chamar Só existe uma atitude Cada um de nós Para viver bem este domingo Entrar na parábola Assumir as atitudes do pai Reconhecer quantas vezes nós fomos gastadores Descobrir que muitas vezes fomos com aquele irmão mais velho Que julgava, condenava, desrespeitava Qualquer gesto de misericórdia do pai Entrando na parábola Nós entramos no coração de Deus Para aprender com ela E sermos cristãos mais misericordiosos E também acolhedores da misericórdia de Deus É palavra de vida eterna E também acolhedores da misericórdia de Deus